Olá pessoal, hoje a gente vai continuar nossa série de Castelanhas do Nintendo 64 Provavelmente esse daqui vai ser o último vídeo, que eu me lembro, essa daqui é a última fase Então vamos lá Ao Renan Vou ir se despedir A guerra mundial, a morte de milhões, é um bom negócio Preciso, acho que é preciso ir Nós não vamos mais nos encontrar novamente Não durante seu tempo de vida, de qualquer forma Assim... Se eu tivesse gastado mais de 30 mil golds no Renan, na lojinha dele, nessa parte aqui eu teria que enfrentar ele Porque o que acontece, aquele contrato que você usa para invocar ele, tem uma cláusula escrita em uma linguagem que só os demônios entendem Dizendo que se você gastar mais de 30 mil ouros com o Renan, a sua alma vai pertencer a ele, daí ele vem para poder pegar a sua alma Mas é um boss opcional E nessa parte aqui, se eu não me engano, se eu tivesse demorado muito para chegar no final do jogo Eu teria que enfrentar o Vincent Transformado em Vampiro Nos créditos eu explico Acho que é aqui, ó Acho que é aqui, ó Castle Keep, vou salvar o jogo Tchau 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 Verme, você... Tchau 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 Tamo Que apareceu na segunda fase pra gente Tchau 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 Como você deseja Vamos lá Tem que acertar a cabeça dele Tem que acertar 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 Opa Já vou usar um hot chicken Vamos Vamos Isso Tem que acertar Mas não Ele recuperou um pouco a vida Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh Malus... Onde eu estou? O que aconteceu comigo? Você não pode... Oh Vincent, estou com água benta nele Sua aparência não me engana Se você ainda não entendeu, essa criança é realmente o Drácula Tente me parar, Drácula Humano miserável Quanto tempo você pensa em seu porém Muito bem, prepare-se para... Ah, eu não sei traduzir, minha verdadeira fórmula Minha verdadeira forma Eita Que tal dragãozão Que tal e tal Se você não conseguirá Mão, eu não sei se nós E lá vamos nós E aí, chegou, tenho 3 os itens, 2 roadshake Vamos continuar Opa Holy shit Vamos curar, eu acho que esse é o ultimo base, então Aí E 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 aí Tchau, tchau. Tchau. Virou ruínas. Ah, mas depois ele sempre volta. Diga a mim. Tchau, tchau. Ok, voltou. A rosa. Porque agora a pele dela não é mais branca, ou seja, ela não é mais vampira. A luta entre o gráfico e a humanidade não tem fim. Esse é o destino da humanidade. Mas nós temos amor que nos dá esperança e força. Vamos para casa. Sua família estará esperando por você. Ah, esse daqui é o final bom. Ae. Então gente, só explicando algumas coisas. Se você terminar, se naquela parte aqui do final que o reino aparece e você tiver gasto mais de 30 mil euros com ele, você precisa enfrentar ele como boss. Que é por causa daquilo que eu expliquei. Tipo, o contrato ele tem uma cláusula que se você gastar mais de 30 mil euros e a sua alma pertence ao reino. Aí ele vem buscar a sua alma, aí você tem que enfrentar ele. Depois tem aquela sala vazia, que a gente passa, que pra você fazer o final ruim, você tem que demorar muito tempo pra encerrar o jogo. Se você demorar muito tempo pra encerrar o jogo, o que que acontece? O Vincent vai chegar no Drácula primeiro, ele vai ser derrotado pelo Drácula. Aliás, pelo Drácula não, pra aquele vampiro lá que a gente enfrenta na sala com o caixão. Eu já vou explicar também. Aquele vampiro transforma o Vincent em vampiro. Você tem que derrotar o Vincent. Depois você vai enfrentar aquele vampiro que na verdade se chama Gilles de Reis. Ou seja, ele é parente do Lorde da mansão da terceira fase. E ele é o servo do Drácula responsável por manter o espírito do Drácula adormecido, uma coisa assim. Você enfrenta ele. Depois dele, se eu não me engano, você... Depois de derrotar ele, se eu não me engano, você vai... O jogo termina. Aí você vai embora com o Malus. Aí tem uma cutscene no final do Malus com aqueles olhos diabólicos dele. Aí esse é o final ruim. Pra fazer o final ruim, se eu não me engano, você tem que usar... Pra ir mais rápido, você usa várias vezes seguidas os Mon Cards e Sun Cards pra avançar no tempo. E aí tem uma cutscene, você tem que usar uma cutscene pro seu nome. Que dessa cutscene não技巧 Morning, isso vai mudar quem sabe. Olha, o Reinhard é o Emerson Hankson e a Carrie é a Bianca Allen. Deixa eu passar os créditos Ah, obrigado pra quem Viu a série até aqui Acho que eu vou fazer uma série também Com a companhia da Carrie Assim, como o jogo antigo Provavelmente Não vai ter tanta visualização assim Mas mesmo assim eu vou fazer Deixa aí pra alguém quiser assistir Futuramente eu pretendo fazer uma série de Castlevania do Gameboy Advance O Advance Que é o Castlevania Area of Sorrow Que é um dos melhores Eu gosto bastante Enfim Sobre escrever os dados 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 salvos O item especial foi salvo Começando o jogo com este arquivo Você pode selecionar o modo difícil E é isso aí Bom, a gente se vê na campanha da Carrie Caso pretenda fazer Muito obrigado Até mais Até mais E aí